Então malta, vamos dar aqui um voltinho no Lamborghini. Olhe para isto. Start a button. Já? Viram? Visibilidade é isto, mais ou menos. É uma categoria. Primeira velocidade. Carro super prático para não se ver nada. Corsa. Sport. Sport se calhar, não é? Tenho marcha atrás. Tenho estas patilhas super trabalhadas, porque isto é uma categoria para isto. Que brutalidade. Que brutalidade. E vou atrás de quem? Do irmãozinho mais crescido. Que é o Aventador. Olha, acho um bocadinho de barulho aqui no escape. No túnel. Bora? Vamos lá. Este foi ele que foi o Aventador, não é? Veja que faço barulho. É, pá, genial. Este barulhinho é qualquer coisa, não é? Atenção. Pá, vocês não têm ideia, mas eu sinto completamente claustrofóbico dentro deste carro. Vejo, por este intervalo aqui de janela, é incrível. Posição de condição, muito alta. Eu gostava que o banco fosse mais baixo. É incrível. Ou no Ferrari, por exemplo, eu vou tão baixo, tão baixo, tão baixo, que não me parece normal. E aqui neste, eu vou tão alto. Depois o vidro corta-me tanto. É incrível. Pai, é maravilhoso um gajo andar num Lamborghini com vista para um Aventador. É, pá, este motor é tão zangado da vida. Então... Veja a caixa. Temos a benzina, pá. Todas estas coisas aqui em italiano, é brutal. Brutal. As pipoquinhas que isto faz. Mais um, mais um tonelzinho. Já cheguei. Tem que importar, bem. Bem, vou pôr em 7ª velocidade. Que é para desforçar aqui da autostrada. Que é o que a gente quer. Ah, que descanso. Que descanso. Não há como fartar. Não há como fartar neste tipo de motorizações. Este tipo de motorizações atmosféricas. Que evidenciam toda uma sonoridade. Que é muito mais apelativa. Opa, que se lixe, pá. Se terão estar nada impressionada comigo. Nada. Quero ouvir o Audi. Ah, pá. Este carro leijou nunca na vida. Nem agora, nem aqui em Milanos. Isto é feito para vândalos. É a conclusão que eu chego. Nem é para estar em circuito. Nem é para andar na rua. É para vândalos. Este carro é para vândalos. Este carro é para vândalos. Nada. É que nem olha. É que nem olha para mim. Eu pensei que isto era um Pussy Magnet. Mas não. Elas não podiam estar mais desinteressadas. Pá, sério. Isto vai contar completamente todos os ideais que eu tinha sobre um carro destes. Não há hipótese. Não há hipótese. Eu pensei que era comprar um carro deste e... PAU! Não. Não. Malta que tem um Fiat Uno de 84. É pá, mantenho um carro. Porque não adianta nada. Parece-se que está invisível. Eu sou invisível esta menina que está aqui ao meu lado. Ela não podia estar mais desinteressada. Pá, sério. É, pá. Cada vez que se troca de caixa... Primeiro é super suave. Não se nota assim nenhum... Nenhum... Nenhum barulho aqui na transmissão. É super suavezinha. O carro é branda mas não agarra. Pá, e depois o escape furioso lá atrás... É brutal. Pá, e os bancos super confortáveis. Já viram este percamamento? Estes ombros que ele tem aqui. Ninguém sai daqui de maneira nenhuma. Ninguém. Ninguém. Tem um volante que tem uma pega. Com a base aqui em baixo. Não sei se tem diferença em Corsa. É... Fica um carinho diferente. Fica mais reativo o acelerador em Corsa. Não, não gostei. Gosto mais em Corsa. É uma caixa mais bruta. E há mais pipocas. Já vejo todos estes controlzinhos. A mistura de controlos digitais com estes analógicozinhos. parecem os lançadores de granadas. Toda esta pamplina aqui. Com o starter button. O seletor da caixa. Pá, tudo isto é demasiado dramático. É tão bom. Tão reativo este carro. Que no modo Corsa. É tão reativo. É tão reativo. É de no fuzinho. Sabem? Perde aquela combustora. E a direção até fica pesada. Não é? É de no fuzinho. Sabem? Perde aquela combustora. E a direção até fica pesada. Não é? Esmiúdo a correr em cima da ponte. Estes carros são muito feitos para isto. É para dar nas vistas. Estes carros não é para andar em circuito. A tirar voltas. A ir para o Norsleife. Estes carros foram muito feitos para isto. Lamborghini diz é. Look at me. É mais nada. É mais nada. Eu não consigo ver nada para trás basicamente. Eu olho para os espelhos. Só vejo as cabras das rodas. As encas deste carro. Vejo aliás a admissão. A entrada a dar para o motor. Aqui por este quadradinho. Caixa de correio. Não vejo nada. Vejo 4 ou 5 carros. Se tanto. E é isto. E para a frente vejo por este intervalo. Portanto. Se não gostam de andar por Lisboa. Em trânsito. E naquelas ruas apertadinhas. Este capaz de não ser o carro ideal para vocês. E se não gostam de andar nas vistas. Muito menos. Muito menos. Muito menos. Agora. Se gostam de parecer. Um. Um. Batman lá da zona. Quais-te o carro ideal para vocês. Descem destes botõezinhos. Coisas pelo fantástico. Não sei o que mais. Um Lamborghini. Este design todo agressivo. Ou seja. Acham que já são. Um Batman versão 2. Tem que ir para o Aventador. Que essa aí é que é. É tudo. A ver se consiga testar mais um pessoal. Acho que sim. Acho que repararam em mim. Acho que repararam em mim. É isso. Ah. Esta indireção é uma tabla. Quer dizer. Os locais viram. E o carro anda bom. Mas pular um carro destes. Só em circuito. Só em circuito. Porque isto está. É pá. É pá. Então superior para nada na estrada. É que não. 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 Não é relevante. Sequer. Portanto. Estes caras que são para nada. É para nada. Em circuito. É para nada em circuito. Mas no circuito ninguém os vê. Para quem compra um carro destes. Na estrada não pode andar. No circuito ninguém os vê. Percebo. Até confuso. Caleja ao pescoço meu. Mas. Possa. E é zero drama o arranque disto meu. Tração integral é uma cena meu. Foge. Cabrudo meu. E reparem. Estou a fazer isto tudo dentro da legalidade dos 50 km por hora. Maravilhoso. Descone-se que uma pessoa pode fazer dentro da legalidade. Não. Pronto. Isto é o que acontece quando eu ando com carros destes. Toda a gente faz manobras. Evasivas. Que é para conseguirem parar a frente. E filmar. E mostrar. E dizer. Eu vi ontem Lamborghini 3519. Pronto. Temos que andar sempre com mil olhos. Porque é que a toda altura vamos pela trevagem de alguém. Alguém quer entrar aqui. Há patrão. Portanto. É primeiro-se. Tudo bom. Então vá. Caríssimos. Subscreve-me ao nosso canal. Toda a seguir no Facebook. Instagram. E agora eu tomei lá uma terceira. Tá bom? Até para a semana.